Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje vamos falar sobre algo muito interessante, sobre as intenções do nosso coração. É isso aí, as intenções do coração. Como é que nós buscamos Deus? Por que nós buscamos Deus? O que nos motiva a chegar, a orar, a buscar, a desejar, a ler a Palavra de Deus, a irmos à igreja, a buscar Deus na nossa vida? Nós estaremos nos baseando em várias passagens da Bíblia e nós iremos falar sobre isso para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual, que é muito importante. Amém? As intenções do meu coração e da tua e do teu coração também. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui diante da Palavra dEle. E louvamos a Deus também pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. E aí, Adan, na tua tela você vai ver toda a informação que você terá através do site, para você acessar e conhecer esta igreja atuante, esta igreja visionária e missionária também. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, que é também, de uma certa forma, um braço da igreja, um braço muito importante na área da educação. E nós louvamos a Deus por essa faculdade de ensino também teológico e outros cursos também. É só você acessar aí no site da FBN que você vai conhecer um pouco mais. E também louvamos a Deus pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Louvamos a Deus por você, que é semeador. Esse programa é um oferecimento também daquele que mantém, que ora, que contribui com a sua oferta voluntária. Que Deus venha lhe abençoar e lhe recompensar por isso. Nós louvamos a Deus pela tua vida, pelas tuas orações e pela tua audiência hoje conosco aqui. Porque você, quando assiste o programa da palavra, é porque você ama a Bíblia, você ama a Deus. Então, o elogio é pra você. Você busca a Deus. E isso é muito importante. Nós vamos hoje falar, nesse programa, sobre as intenções que nos levam a buscar Deus. Amém? E nós vamos então refletir nesses pensamentos. Hoje nós vamos também estar orando com você. Você pode ligar pra nós. Estamos com um pequeno problema nos nossos telefones. Não sei se já foi sanado. Mas, mesmo assim, nós vamos orar com você neste dia. Tá bom? Pra saber que... Você saber que o nosso Deus, ele não somente ouve, mas ele também responde orações. Nós estaremos com você hoje, fazendo essa oração intercessória. Então, eu convido você já estar conosco, nesse momento final, a orar conosco. Tá bom? É muito importante. Eu estava aqui, indo a caminho desse programa, com meu carro, em direção a Boas Novas, em oração. Claro que eu estava de olho aberto. Mas eu estava com meu coração, falando com Deus, orando. Então, a gente pode orar em todos os lugares, em todos os momentos, cientes de que Deus nos ouve. E Deus age. Agora, Deus age no tempo dele. E ele age pra nosso bem, mas também não em coisas que vão nos ferir. Às vezes a gente pede coisa que não é boa. E a gente pede com atitudes erradas também. Então, Deus, ele vê todas essas coisas. Ele é como um bom pai. Ele é um bom pai. Ele dá aquilo que é importante, mas aquilo que vai nos fazer bem também. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso breve intervalo. Minha Bíblia está aqui já. E eu vou abri-la primeiramente no Salmo 90. Depois, estaremos meditando em Isaías 29, se eu não me engano. Perdão. Jeremias 29. E depois, em outras passagens, como o Salmo 139. Porque todas elas falam sobre o nosso coração. Tá bom? Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante. Nós todos queremos Deus na nossa vida. Com certeza, você que está ligado agora neste programa, é uma evidência de que você busca Deus. De que você quer a vontade de Deus. De que você quer conhecê-lo melhor. De que você quer conhecer mais a palavra dele. Que você quer, que você deseja estar mais na presença dele. Então, já é um indicativo muito bom que você está ligado na Boas Novas. Porque ela transmite toda a sua programação. Transmite Jesus. Então, já é uma boa intenção do teu coração. Amém? Mas nós vamos hoje ver, porque a Bíblia fala muito sobre o coração. E sobre os desejos do coração. E tem uma passagem aqui, que ela toca muito o meu coração, muito a minha alma. E ela está no capítulo 90, o Salmo 90, na realidade. Salmo 90, os últimos versículos desse Salmo, são muito tremendos. Porque eles falam aqui, sobre momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Mas diz aqui, que Deus dá o livramento, que Ele está presente durante essa dificuldade. Que Ele está no comando da nossa vida. Mas, sabe, tem aqui um motivo. E vamos ler aqui, começando com o versículo 14. Porque isso aqui tem tudo a ver com a intenção do nosso coração. Esse é o nosso tema hoje. E é interessante que, no final do Salmo, ele fala aqui, começando no primeiro versículo, não é? O Senhor tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, tudo Ele fez. E muito lindo esse Salmo, mas o término dele, na verdade, não é o Salmo 90. É o Salmo 91, perdão, eu que estou errada aqui. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Uma pessoa que tem refúgio em Deus, uma pessoa que tem setas, podem voar, podem tentar atingir. Mas eu acho lindo que toda essa proteção, toda essa bênção, todas essas palavras, são direcionadas a alguém que, com o seu coração, ela fez um voto a Deus, ela buscou Deus, mas não por interesse. E é aqui que Deus quer falar conosco. Muitas pessoas hoje vão para grandes igrejas, que lá, elas vendem coisas, elas dão amuletos. Se você tomar essa água comigo, se você pegar essa espada, se você fizer isso, se você vender aquilo, se você pagar esse dinheiro, você vai ter tua bênção. Querido, isso é antibíblico. Porque a palavra de Deus não fala que a gente barganha com Deus para conhecer Deus. Nós fazemos isso de coração. As bênçãos que Deus tem para nós, são consequência. Buscai primeiro o meu reino. Busque o meu reino, é buscar Jesus. O reino é Deus, é a pessoa de Jesus. Buscai a mim em primeiro lugar. E as demais coisas que você tanto quer e precisa, elas vão ser acrescentadas. Mas primeiro, busque de todo o coração. É a palavra de Deus. Está aqui em Lucas esse versículo. E diz para nós, buscai de todo o coração. Buscai o meu reino, buscai a mim. Então muitas pessoas vão para a igreja, vão para esses grandes movimentos, e elas estão ali barganhando. Buscam Deus, por quê? Para ter uma casa melhor? Para ter um carro melhor? Para ter um emprego melhor? Para ter uma cura? Então isso não é buscar de coração. Isso é buscar por interesse próprio. Porque é inconveniente. Eu vou buscar aquele Deus, porque Deus vai me dar algo. Já pensou? Eu vou ler essa passagem aqui, vou chegar nela. Mas eu sinto de Deus de falar algo para você hoje. Deus quer um relacionamento conosco. Um relacionamento. Assim como uma esposa se relaciona com seu esposo, e o esposo com a esposa, tudo começa com o namoro, depois tem o noivado, depois tem o casamento. Imagina lá pelo noivado, descobrir que a pessoa está namorando comigo, noivando porque ela deseja algo que eu tenho, ou ela está fazendo para fugir de uma situação, quem sabe de um lar, que tem briga, confusão. Então ela está com interesses de sair de casa. Vou casar porque eu não aguento mais ficar na minha casa. Ou eu vou casar com aquela pessoa porque ele tem dinheiro, eu quero o dinheiro daquela pessoa. Você não se sentiria usado? Usada? Eu me sentiria extremamente usada por aquela pessoa. Porque ela não estava querendo algo que seja o meu coração, a minha vida, a minha amizade, o meu amor. Mas queria algo meu. Assim é com Deus. Imagina, Deus é pessoal. Deus é pessoal, o Espírito Santo é pessoal. Ele não quer ser usado. Ele quer ser amado. Ele quer que você o busque, que você corra atrás dele, que você olhe para ele, que você deseje ele. Não por aquilo que ele vai te dar. Não por aquilo que ele pode te oferecer. Mas por quem ele é. E isso a gente faz porque a gente ama. Eu vou entrar agora no versículo. Porque é tão tremendo. Porque se você olhar o Salmo 90, você vê aqui que aquele que está com Deus, que habita nele, vai ter proteção, vai ter todos os tipos de bênçãos. Mas aqui diz o porquê dessas bênçãos. Bem aqui no versículo 14. Eu quero que ele é o versículo chave. Ele diz assim, Porque a mim se apegou com o amor. Porque a mim você veio por causa do amor. Porque a mim você orou, buscou, chorou. Porque a mim você se relacionou. Porque a mim você foi para a minha casa. Você leu a minha palavra. Você me buscou. Porque a mim se apegou por amor. Eu o livrarei. Olha que lindo. Deus está falando com você e comigo hoje. Ele está falando, Eu tenho livramento. Eu tenho bênçãos para aquele que tem o coração, as intenções puras para comigo. Deus percebe. Deus sabe. Quando nós buscamos ele. Deus sabe até, não somente as nossas atitudes, mas Deus sabe as intenções atrás das nossas atitudes. E ele está falando aqui, Porque com amor você veio para mim. Com amor você se apegou a mim. Eu vou te livrar. Vou te colocar a salvo, porque tu conheces o meu nome. Poloei a salvo, porque conheces o meu nome. Sabe quem eu sou? Sabe porque você chegou para mim, não por interesse, mas porque você me ama? Ele me invocará. Você e eu, nós, vamos invocar ele. E eu lhe responderei, diz o Senhor, na sua angústia, eu vou estar com você. Vou te livrar, e vou te glorificar, vou te exaltar. Vou saciar você, com longevidade, e lhe mostrarei, a minha salvação. Que coisa linda. Deus está falando conosco hoje, com amor, você se apegou a mim, não fique preocupada, porque na hora da tua dor, eu vou estar com você. Eu, Senhor, vou enxugar tuas lágrimas, eu vou estar ali, te amparando, eu vou estar ali, te guardando, eu vou estar ali, noite e dia. Sabe, eu vou estar do lado da tua cama, quando você dorme, quando você acordar, estar ele ali para te abençoar, é o que o Senhor fala aqui. Mas ele vê também, algo muito importante, da nossa parte. Porque a gente só olha às vezes, o que Deus pode fazer. O que Deus vai fazer? Nós temos que olhar agora, como é que eu estou chegando a Deus, o que eu estou fazendo, qual é a minha intenção. Sabe que as pessoas, às vezes, querem, ah, porque eu quero ter muita unção, eu quero ser melhor, pregar assim, fulano. Essa não é a intenção correta, para buscar Deus. Não é por aquilo que Deus, possa fazer através de você, mas, quem Deus será para você, e para mim. E é isso que Deus quer falar conosco hoje. Deus quer que nós busquemos, de todo o nosso coração. Porque com amor, se apegou a mim, eu o livrarei. Por que? Pulo é a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, vou livrar, vou exaltar, sabe, vou dar até mais anos de vida, longevidade, e vou sempre mostrar, o meu livramento, e a minha salvação. Isso é muito forte. É o que Deus quer hoje, para você, e para mim. Que nós venhamos buscar Deus, de todo o nosso coração. Vamos para uma outra passagem, que fala sobre o mesmo pensamento, por isso que eu amo a palavra de Deus, sabe? Ela é, harmônica, tudo aqui, tem uma harmonia entre, Gênesis e Apocalipse. Nos salmos, eu li essa passagem, se você for comigo, aqui em Jeremias, você vai ver mais ou menos, o mesmo pensamento. Jeremias no capítulo 29, é muito tremendo, ele fala, eu sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos bons, para te dar o fim que vocês desejais, não é? Então, vocês vão me invocar, vocês vão me chamar, vão me clamar, vão me orar, vão me buscar, e eu vou ouvir vocês. Mas olha que lindo, o versículo 13, diz assim, para Raquel, para mim e para você hoje, buscar-me eis, e me achareis, quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração, de todo o teu entendimento, de tudo que tem em você, de toda a pureza, de todo o desejo que há dentro de mim, é assim que Deus será encontrado por mim, quando eu o desejar, não por aquilo que ele vai me dar, não por interesses alheios, mas por quem ele é. É isso que Jesus quer para nós, busque-me, mas me busque, de todo o teu coração, sem pensar em coisas que podem dar retorno. Quando eu casei, eu casei com uma pessoa, muito linda, muito amável, amo ele até hoje, meu esposo, mas, eu vou dizer para você, não casei por dinheiro, não casei por outras intenções, porque não tinha. Então, nós temos que entender, que quando a gente se relaciona com Deus, é a mesma coisa. Deus sabe, Deus deseja, que nós venhamos o desejar. Deus deseja ser desejado. Deus deseja ser amado. Deus deseja ser procurado por nós. Deus deseja o nosso amor. Deus deseja a nossa disposição. Deus deseja que nós venhamos, amá-lo de todo o nosso coração. Senão, não estaria aqui na Bíblia essa passagem. Buscar-me-eis e me achareis. Achareis descanso, achareis alegria, achareis um relacionamento, achareis um Deus amável, que ama se relacionar com os seus filhos. Mas quando nós fizemos a nossa parte, e a nossa parte é buscar Deus, de todo o nosso coração. Para você que ligou a TV agora, estamos falando sobre intenções do coração. Esse é o nosso tema de hoje. E Deus quer ver em nós intenções boas. intenções que sejam intenções de querer Ele por quem Ele é. Nós começamos no Salmo 90. O versículo, na realidade, é o Salmo 91. O Salmo 91, o versículo 14 ao versículo 16. Eu amo essa passagem do Salmo 91. E nós agora estamos lendo Jeremias, que é o profeta Jeremias, que é uma outra, com uma Bíblia tremenda. Um fala, mas o outro também reforça, fala a mesma coisa, porque a Palavra de Deus é uma só. Ela foi escrita por pessoas diferentes, mas o mesmo Espírito que inspirou, que é o Espírito Santo, que é o autor dessa Palavra, diz Eu quero que você me busque, mas que seja com sinceridade de coração. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço aqui nesse programa, raramente. Vou parar aqui um pouquinho e a gente vai fazer uma oração. A gente sempre ora no final do programa, mas eu sinto do Espírito Santo de que a gente vai parar aqui. Se você tem buscado Deus de uma outra forma, Deus quer que você agora, e eu, que nós venhamos pedir perdão a Deus e falar para Ele, Senhor, eu quero te buscar por quem Tu és. Não por aquilo que Tu podes me dar, não por conveniência, não por que está todo mundo seguindo a Jesus, eu tenho que ir também. Não é assim que Deus quer. Mas Ele quer de todo o coração. Você quer orar comigo? Vamos agora então fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, a Tua Palavra está sendo liberada, é uma palavra muito poderosa. Ela é a Tua Palavra. E nós te pedimos agora, Espírito Santo, que ela venha para dentro do nosso coração e que nós venhamos te buscar, não por conveniência, não por coisas que nós precisamos de Ti, mas por quem Tu és. Deus, esta é a minha oração hoje. A Tua Palavra diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. A Tua Palavra também diz, Senhor, que quando nós Te buscamos por amor, Tu vais fazer tudo o que nós precisamos. Tu vais estar conosco, Tu nos livrarás no dia mau, Tu estarás naquele momento de dor, porque a Ti nós nos apegamos por amor e com amor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, que ela venha a cair dentro dos nossos corações. E se nós, porventura, tivemos atitudes e pensamentos de Te buscar que não sejam por esses motivos puros. Nos perdoe, Senhor. Lava-nos o nosso coração no Teu sangue agora, Jesus. E limpa-nos, Senhor. Nós queremos ser sinceros contigo, Senhor. Sermos honestos, porque Tu és um Deus honesto e sincero conosco. e nós não queremos, Senhor, tampar sol com peneira, não queremos fazer coisas escondidas, mas que nossa vida seja um livro aberto diante de Ti, Senhor. Esta é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Intenções do coração. É isso que Deus quer para nós hoje. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar, porque a Bíblia tem mais para nós. Isso é o que eu tenho estudado aqui pouco, mas tem muito mais que eu nem estou sabendo aqui, que não estou lembrando. Mas eu vou, à medida que a gente vai falando, o Espírito Santo vai trazer à memória outros versículos também, que vão falar para nós que é importante o nosso coração e as intenções dele quando nós estamos chegando perto de Deus. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você nesse momento e Deus está falando aos nossos corações. Sabe por quê? Porque a gente está diante dEle. Quem se dispõe a estar diante de Deus, Deus ama se comunicar, falar, revelar, mostrar. Então quando a gente busca a Deus, a gente nunca sai vazio. Buscar-me eis e me achareis. Achareis palavras, achareis planos, achareis respostas, achareis solução, achareis um caminho, achareis tudo o que vocês precisam. Quando a gente busca a Deus, Deus se faz presente, Ele se revela, Ele se comunica, Ele fala conosco. E hoje Ele está falando com a gente. E eu acho interessante que o Salmos é um livro, é um livro grande, mas são muitos autores. Eu diria que, claro, a maioria dos Salmos são escritos por Davi. E os Salmos de Davi sempre falam de buscar Deus. E ele sempre estava fazendo um cheque no seu coração, né? Olhando, será que meu coração está bom? Será que eu estou buscando Deus? Eu sempre noto isso nos Salmos de Davi, que ele falava sobre atitudes de ser sincero diante de Deus, de ser honesto diante de Deus. E eu acho interessante, porque nós usamos aqui, vamos falar daqui a pouco mais sobre um outro Salmo também, que é um Salmo de Davi, que é o Salmo 139. Mas antes de nós falarmos nos últimos versículos desse Salmo, vamos ver aqui o que diz um outro Salmo também, que é o Salmo 19, que também é um Salmo de Davi. E ele no seu último versículo, aqui no Salmo 19, ele exalta a palavra, que a palavra é pura, a palavra é maravilhosa, os caminhos do Senhor, os preceitos são puros e limpos, e isso. Mas olha o que ele fala no versículo 14. As palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que aquilo que eu falo e até aquilo que eu medito, aquelas intenções que eu estou ainda pensando, nem falei elas ainda, mas eu estou remoendo, o que está no oculto, escondido em mim, sejam agradáveis, sejam sinceros, diante de ti, Senhor meu e Rei meu. Sinceridade. Sabe, Senhor, que eu seja honesto, até mesmo, não só nas minhas palavras, mas naquilo que está ocupando a minha mente. Que haja sinceridade e haja honestidade. Estamos hoje falando sobre intenções do coração. Vejamos agora um versículo também que vai falar muito com a gente, que é o último, os últimos versículos do Salmo 139, que também é um Salmo de Davi. Interessante como Davi aprimorava, quando ele tinha assim uma excelência, ele tinha assim um desejo, ele colocava como prioridade ser sincero e honesto com Deus. porque ele sabia que Deus conhecia o coração. Não adiantava ter um discurso bonito, oh, bonito, eu canto, eu prego, eu falo, mas se não for de um coração puro, nada vale. Não adianta a gente cantar para Deus se o coração está ruim, falar de Deus, se o nosso coração não está sincero diante de Deus. Honesto diante de Deus. e aqui ele fala algo muito tremendo que é uma oração para mim e para você. Eu lembro que nosso programa hoje está um pouco diferente. Nós estamos falando e orando. E nós vamos orar essa palavra daqui a pouco mais. Porque é tremenda a palavra aqui, sabe? Olha como que Deus nos conhece no versículo 3 do Salmo 139. Ele esquadrinha os meus pensamentos, de longe penetra os meus pensamentos. sabe quando eu sento, sabe quando eu me levanto. E conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já sabes o que eu vou falar. Está aqui. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conhece toda. Que Deus conhece o nosso coração. Sabe a gente? Tu me secas por detrás, por diante, em todos os lugares. Se eu for lá para o céu, tu está lá. Se eu for lá para o baixo do céu, tu está lá também. Porque Deus está em todos os lugares. E aí fala, tu me formaste no seio da minha mãe. Sabe, de uma maneira linda eu fui criado. E aí, olha só o que ele fala no último versículo, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. A gente não sabe pensamentos das pessoas. Eu não sei. Eu posso estar falando com alguém e essa pessoa pode estar pensando em outra situação falando comigo. Pode estar concordando, mas lá dentro discordando. Mas eu nunca vou saber porque eu não posso ler. Mas Deus é diferente de nós. Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos e lhe vai além. Ele conhece as intenções atrás dos nossos pensamentos e palavras. As intenções do nosso coração. Então vamos fazer essa oração hoje. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. E conhece os meus pensamentos. E conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mal. Vê se tem uma coisa ruim dentro de mim. Porque às vezes a gente não acha que a gente tem nada ruim, não. Aí eu sou uma bênção. Eu sou uma beleza. Mas se a gente tem que deixar Deus sondar a gente pra ver o que tem lá dentro do nosso coração que às vezes a gente não vê, mas Deus vê. Crítica, maldade, desobediência, rebeldia, insubmissão, atitude de julgar outros, atitude de falta de perdão, maldades, tudo está lá dentro. Em algum momento ou outro. E Deus está falando, Ele quer sondar esse nosso coração. Mas nós temos que deixar. Aqui não é Deus falando, olha, eu quero. É alguém dizendo, Senhor, faz, sonda-me, Senhor. Conhece aqui dentro quem eu sou. prova-me, conhece os meus pensamentos. Porque na Bíblia, pensamento e coração são bem ligados, é a mesma coisa. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, o caminho certo, o caminho bom. Senhor, conhece o meu coração hoje, sabe? Deus sabe quem eu sou e sabe quem você é. Mas Ele quer que nós venhamos dizer para Ele, Senhor, sonda-me, conhece-me, vê se dentro de mim tem um tipo de atitude que não é boa. Trabalhe em mim. Vamos fazer isso hoje? No final, a gente vai fazer essa oração. Amém? Porque ela é muito importante. Eu quero agora falar sobre algo também ligado a esse assunto, sobre atitudes do nosso coração, não é? Estamos falando sobre o nosso desejo, sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que é interior, que ninguém vê. Mas nós vamos entender que quando Jesus andava nesta terra, Ele era cercado por muitos religiosos. E aqueles religiosos se achavam corretos, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou justo, porque eles tinham herdado de Abraão a lei. mas hoje Jesus, Ele está, Ele veio, Ele salvou, Ele morreu para abolir isso. Não que a lei não seja boa, mas o que Ele tem para nós é a sua pessoa, é um relacionamento íntimo com Ele. Através da sua morte na cruz, nós podemos conhecer Deus, conhecer Jesus. Então, aquilo que aqui parecia tão justo os religiosos, era uma capa que eles usavam, porque dentro do coração deles, eles não perdoavam, criticavam, usurpavam das suas autoridades para chegar na casa das viúvas, entendeu? E elas não podiam dar nem almoço, nem janta, mas eles ali usufruíam do que aquela pobre viúva tinha, porque não tinham coração, não tinham alma, não tinham a essência do que Jesus quer, que é o amor. Então, eles buscavam Jesus, não porque eles queriam Jesus, amavam Jesus, é porque era religioso. Esses dias eu estava assistindo algo que me entristeceu, de uma pessoa que falou, olha, eu vou para a igreja e eu oro por todo mundo lá, eu faço isso, mas não oração íntima com Deus, eu faço uma, sabe, eu tenho assim uma vida de, assim, uma religiosidade, eu faço aquilo, eu cumpro ali, eu bato cartão ali, não é isso que Jesus quer. Não é que você seja religioso por ser, porque religião não nos leva aos céus. Quem nos leva ao céu, a Deus, é uma pessoa chamada Jesus, pessoal. Ele é Deus, mas ele é um Deus pessoal, que nos leva aos céus, que nos leva à salvação, que nos leva a Deus. É conhecendo ele. E eu acho lindo uma passagem muito tremenda, que está aqui em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51. Quando Jesus morre, no momento da morte dele, lá naquele, meio da tarde ali, que ele deu o último fôlego dele, olha o que acontece aqui, está registrado no versículo 21. Jesus, clamando outra vez em voz alta, entregou o seu espírito, morreu. Eis que o véu no santuário se rasgou em duas partes, de alto abaixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Isso aconteceu. Aquele véu que separava o povo de Deus, porque quem ia para Deus era um só, um sacerdote, que o povo chegava para ele e ele ia para Deus. Aquilo acabou. Porque Jesus morreu, nós podemos ir diretamente a Jesus. O véu foi rasgado, o véu que nos separava essa intimidade, hoje nós temos porque o véu foi rasgado. Então a gente pode ser, olha, isso é tão tremendo, a gente pode nos ajoelhar ou estar de pé em qualquer posição e falar, Jesus, eu estou aqui, e Jesus está ali com a gente. Não precisa ir para um sacerdote e chegar lá e confessar pecado para homem, para homem chegar para Deus. A religião que faz isso não conhece as escrituras, porque as escrituras falam que quando Jesus morre, o véu que tinha ali que separava a pessoa de chegar para ter intimidade com Deus e falar, Deus, me perdoa, Deus, estou aqui. Não precisava mais daquela pessoa para ser intermediário. foi embora. O véu foi rasgado para abrir caminho e intimidade direta com Deus. Então, se você quiser confessar teu pecado, não vá para homem, não. Por mais bom que seja o homem, vá para Deus e fala, Deus, em nome de Jesus, me lava com o mais precioso sangue, o sangue de Jesus, me perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Então, é isso que Deus quer, a intenção do nosso coração. Porque Deus rasgou tudo, tudo que Ele tinha, sabe, para que Ele se expôs numa cruz, Jesus estava lá nu praticamente, se expondo a vergonha para nos salvar. Sabe o que Ele quer de nós? Sinceridade também, que a gente se expõe e fala, Senhor, esse é meu problema, é raiva. Esse é meu problema, inveja. Esse é meu problema, ciúme. Esse é meu problema, crítica. Esse é meu problema, sensualidade. Seja honesto, rasga o teu coração e fala para Deus. E fala, Deus, está aqui eu. Os religiosos jamais iriam admitir que eles eram orgulhosos, prepotentes, que gostavam dos... Jesus falava que eles gostavam dos melhores lugares nos templos, nas festas. Aqui é o meu lugar, tu não tem que me ver. Quando dava uma oferta, soava um instrumento para todo mundo ver, estou ofertando, que eles queriam atenção. Mas Jesus não quer isso. Ele quer a intenção do meu coração puro diante dele. porque quando eu for pura diante de Deus, eu serei pura diante dos homens. Se eu for pura diante de Deus, as minhas intenções a Ele, as minhas intenções com as pessoas vão ser iguais. Mas se eu for dissimulada, não for totalmente honesta com Deus, o que me garante ser honesta com o meu próximo? se com Deus eu não posso ser sincera, honesta, íntegra e verdadeira. Essa palavra é para mim hoje também, para todos nós. Então Jesus quer a intenção do nosso coração. E aqui, Ele fez tudo para que a gente chegasse para Ele em sinceridade. Sinceridade. Ele rasgou aquele véu para que a gente pudesse falar sonda-me, conhece o meu coração. Senhor, eis-me aqui. Sabe, eu estou aqui. E Ele se alegra quando a gente é honesto com Ele. Amém? Um dia Ele falou isso para mim muito claro. Ah, minha filha, eu quero que você seja sincera, honesta. E Deus quer isso do nosso coração. Amém? As intenções do nosso coração. Isso conta para Deus. Isso é muito importante. Porque as intenções dEle são as melhores glórias para conosco. E Ele quer que nós venhamos o conhecer. Venhamos estar com Ele. Sabe, como Ele diz aqui em João, capítulo 15. Eu não chamo vocês mais de servos. Olha só que lindo aqui. No versículo 14. Vós sois meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu falo, que eu mando, que eu peço. já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Porque o servo não tem tanta intimidade. O servo, o senhor fecha aquela porta, ele não sabe o que o senhor está, se ele está se arrumando, se ele está fazendo alguma coisa, ele sai de casa. O servo não sabe se ele foi fazer compra, o que ele foi fazer. O servo é limitado. Mas aqui Jesus está falando, vocês não são mais meus servos, vocês são os meus amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Então Jesus quer que a gente conheça ele. Mas que o nosso coração seja um coração honesto e sincero. E que nós venhamos a buscá-lo por quem ele é. Eu vou voltar para a passagem que nós começamos com ela. Para terminar essa ministração com o mesmo pensamento que é o Salmo 90 e 1. Nós falamos no Salmo 91 do versículo 14 a 16. Salmo 139 versículo 23 24. Salmo 19 o último versículo que parece que é o versículo o último, né? Do Salmo 19. Falamos também em Mateus 27 versículo 51 que Jesus abre o caminho para nos dar esse caminho livre, essa intimidade de sermos honestos com ele. E nós vamos terminar no Salmo 91 de novo. Porque a mim se apegou por causa do amor. Por amor. Com amor. Eu vou livrar, diz o Senhor. Pulo é a salvo porque conhece o meu nome. Me invocará e eu lhe responderei. na sua angústia estarei com ele. Livre a loei e glorificarei. Daliei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Buscar-me eis e me achareis. Diremias 29,13 quando me buscares de todo o vosso coração. Buscai, pois, primeiramente o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12,31 Buscais de tudo o meu reino. Amém. E tudo o que vocês precisam vocês vão ter porque vocês por amor primeiramente me buscaram. É isso que Deus quer pra nós hoje. Vamos fazer isso? Amém. Senhor, som do nosso coração. Senhor Jesus, Tu sabes as intenções do nosso coração. E venha, Senhor, hoje nos mostrar, Senhor. Fazer, Senhor, eu ver aquilo, Pai, que está dentro do meu coração. e me arrepender, Senhor, de todo o meu ser, de atitudes que me afastam de Ti, Senhor. E colocá-las em sinceridade diante de Ti, Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado porque Tu abriste aquele véu, rasgaste, para que hoje eu tivesse essa intimidade, esse momento, esse privilégio de chegar diante de Ti, diretamente, da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora para o nosso intervalo, nós vamos voltar orando com você. Já tem pedido chegando aqui, e nós vamos fazer uma oração pela Tua vida. Amém. E pela minha também, por todos nós. Daqui a pouco mais, eu volto com você. nós estamos de volta com você nesse momento, nós vamos orar. Vamos orar por uma família que hoje perdeu a sua mãe, ela faleceu, vamos orar pela Sara que perdeu essa querida mãe, mãe, avó, pela família, né, ela é tia da Valda que trabalha conosco aqui, mulher de Deus, a Valda. Vamos orar por toda essa família hoje que está enlutada. Vamos orar também pela Denise, ela é do Japinha, aqui de Manaus, pela restauração financeira, uma porta de emprego. Orar também pela Conceição do Alvorada, ela pede oração pelo Gabriel que é um jovem e também pela família. Vamos orar também pelo Osair, pelo seu casamento, pela sua saúde. Vamos orar hoje com a Emília, pede oração por cura, libertação, restauração na sua família. Orar também com a Ludmília do Rio de Janeiro, ela pede pela restituição do seu matrimônio e parece que o seu marido saiu de casa. Amélia, pela sua família. Vamos orar também pelo porto de emprego para o Robson, ele é irmão da Eliabe, Eliase. Vamos orar para Jesus abrir uma porta para ele, orar também para a Alessandra, ela está com, a Alessandra Campo está no Secão, no Secão, ela está com câncer. Vamos orar para Jesus chegar lá naquele lugar, tocar não somente na Alessandra, mas em muitas outras mulheres e homens que estão ali lutando contra essa enfermidade. Jesus cura, amém? Vamos orar também que ele venha curar o coração e salvar a alma. Vamos orar pela Leia, uma causa, ela está no trabalho, pela sua vida espiritual, está certo? Vamos orar pela vida dela, orar também pela socorro, uma porta de emprego para o Carlos, restauração da saúde, da socorro, a Clenice pede também pelo seu filho, para o Senhor fortalecer ele espiritualmente. Vamos orar com a Ruth pelo seu casamento. Pai, em nome de Jesus, faz o Deus que conhece todas as coisas, Pai. Nesse momento nós oramos, Senhor, pela Alessandra, que está ali, Pai, lutando contra essa enfermidade. Jesus, faz o Deus que cura. Tua palavra diz que pelas tuas pisaduras, Jesus, naquela cruz, nós hoje recebemos cura. Esteja a tua boa mão, Senhor, para a Alessandra e venha, Senhor, trazer completa cura na vida dela, salvando, libertando e tocando no corpo dela, Senhor, repreendendo, Senhor, esta enfermidade. Jesus, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa cura, Jesus. Venha, nesta hora, tocar nesta mulher, Senhor. Eu não a conheço, mas Tu sabes quem ela é, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, pela Leia, a sua causa, pela socorro, Senhor, para a porta de emprego para o Carlos, uma porta de emprego para o Robson, Senhor. Nós oramos pelo filho da Clemice, ajuda, fortalece, a Ruth, pelo seu lar, também pelo matrimônio da Ludmilla, ali do Rio de Janeiro. oramos pela Amélia, Senhor, oramos pela causa da Denise, Senhor, abre portas, Senhor. Tu és o Deus que abre portas onde não existe uma porta, Senhor. Tu és o Deus poderoso, nós oramos pela libertação, restauração da família da Emília, Senhor. Faz coisas grandes, Senhor, mais do que ela tem lhe pedido, Senhor. esteja com a família da Valda hoje, consolando corações, fortalecendo corações, o coração da Sara especificamente, venha estar com Osair hoje, seu casamento, a sua saúde, venha estar com cada um aqui, Senhor. Nós oramos pelo Gabriel, que esse jovem abençoa ele, a sua família, Senhor Jesus, estende a tua boa mão, Deus, mão que cura, mão que liberta, mão que transforma, a mão que age com poder, na vida de cada um aqui, porque essas pessoas estão lhe buscando, Deus, estão clamando, Senhor, pela tua intervenção, Pai, não estão chamando qualquer um, estão clamando a ti, Senhor, estão olhando para ti, Senhor, pela solução que só tu podes dar, por isso nós colocamos nas tuas mãos, no nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, fique na presença de Deus, fique na paz de Deus, e lembre-se, fique com a intenção pura diante de Deus, Deus está olhando para o nosso coração, Ele quer ser desejado e amado por nós, de todo o nosso coração, amém, fique na paz, na alegria, e na presença do Senhor, e até nosso próximo programa, se Deus quiser.